Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim gravar a tag Criando Fotos Tumblrs. Isso sim, gente, eu tô aqui com os objetos e os lugares. Então vamos ver o que vai dar. O objeto é celular e o lugar é no grafite. Vamos ver o que vai dar esse celular no grafite. Então vem comigo. Gente, agora eu vou tirar a foto aqui no grafite. Minha amiga que está ali vai me ajudar, só que eu não vou mostrar ela que vai quebrar a câmera. E eu não vou filmar porque eu vou precisar do celular pra tirar a foto. Tá uma barulheira aqui, tá? Então vamos lá. Agora a gente vamos pra segunda foto. O objeto é boné e o lugar é na frente do campo de futebol. Então vamos ver o que vai dar essa foto, né? Então vem comigo. Agora a gente vai vir pra terceira foto. Peguei aqui. Ai, o pátio caiu. Porra. O objeto é fruta. No carro. Fruta no carro. Essa vai ser legal. Então vamos ver o que vai dar essa fruta no carro, né? Então vem comigo. Gente, agora eu vou tirar a foto dentro do carro. Gente, eu fui procurar a fruta pra eu tirar a foto e eu não consegui achar. Então vou tirar a foto com o óculos. Então vamos ver o que vai dar essa foto. Ah! Vou tirar aqui. Vai. Ai, porra. Tira em pé também, viu? Caralho. Deixa assim mesmo. Vou baixar mais um pouco o banco. Tira assim também o pé, do jeito que eu te mostrei a foto. O volante não vai sair. Tá bom. Você tinha que ir um pouco mais pra frente. Ah, foi demais. Tá bom. Tá bom. Só que tem que colocar o pé. Espera aí. Tá bom? Agora a gente vai ir pra quarta, a última. Vamos ver o que vai dar. O objeto é sorvete. O objeto é sorvete. No. Na rua. Isso é legal, é? Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver o que vai dar isso. Tchau, tchau.